Gente, o ex-presidente Lula foi condenado a quase 13 anos de prisão, 12 anos e 11 meses, pela história do sítio de Atibaia. Dessa vez, a condenação no processo da Lava Jato é sobre pagamento de propina por meio de uma reforma no sítio de Atibaia, em São Paulo. A sentença da juíza substituta Gabriela Hart, da primeira instância, ela está no lugar do Moro, é a segunda que condena Lula na operação Lava Jato aqui no Paraná. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril de 2018, cumprindo a pena de 12 anos e um mês determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na primeira condenação dele, na segunda instância, pela Lava Jato. Por quê? Lá, aquela história era do triplex do Guarujá. A defesa de Lula diz que não tem a mínima fundamentação essa condenação dele, porque não há provas de que Lula seria o dono do sítio de Atibaia. Agora eu faço uma pergunta. Quem quer dissimular patrimônio, que é característico de lavagem de dinheiro, e formação de quadrilha, vai colocar um sítio em seu nome? Para a justiça ficou muito claro. Lula era o dono de fato do sítio. É até o domínio do fato. De direito era ele? Não porque não estava no nome, mas de fato era. Era sim. Inclusive, um dos advogados de Lula, Carteixeira, também acabou sendo condenado em toda essa história. É a segunda condenação, a defesa pode e vai recorrer à segunda instância, principalmente sobre tudo isso. Seriam 27 milhões que teriam sido desviados aí da Odebrecht diretamente ao ex-presidente. Pagamento das palestras, aquelas coisas todas. Quem fez a reforma disse. A reforma foi pedida e foi feita do jeito que Dona Marisa Letícia e o ex-presidente Lula queriam no sítio. Foram mais de 100 visitas em dois anos em um sítio que o ex-presidente alega não ser dele. A própria juíza disse o seguinte. Quem quer ser presidente da república tem que dar o exemplo. Tem que ter uma conduta ilibada. E que Lula teria se perdido em meio a tudo isso, com a gana, com a ânsia de se locupletar. De ganhar dinheiro com o cargo que foi dado a ele pelo povo brasileiro.